Bom dia, agora são 10 horas e 2 minutos em Manaus, o boletim em tempo desta manhã de quarta-feira já está no ar. Mais de 20 mulheres vítimas de mutilações cometidas por um cirurgião plástico começaram a ser ouvidas pela justiça aqui na capital. O cirurgião plástico Carlos Jorge Curi Mansilha é acusado de enganar pacientes. Oito mulheres prestaram depoimento no fórum Enoque Reis. Dóris fez três cirurgias com o médico e ficou com lesões no corpo, mas ainda conseguiu refazer as operações. Fiquei com os seios deformados, com o abdômen deformado, a lipo escultural totalmente deformada. E tive que fazer todas as cirurgias reparadoras. Fiquei num processo depressivo. Esta outra vítima queria fazer uma cirurgia plástica no nariz. A mulher disse que foi convencida pelo médico a fazer mais duas e pagou 13 mil reais pelos serviços. Eu fui para fazer o rosto, aí ele pediu para me levantar, ele pegou minha barriga e disse Olha, eu vou tirar um pouquinho porque eu já praticava, fazia esporte, né? Malhava, aí vou tirar isso aqui, aí mandou eu virar de costas, vou tirar isso aqui e vou te dar teu nariz de graça. Aí era o que eu queria escutar. Treze processos foram enviados para a décima primeira vara criminal e um para a quinta vara. Então, 14 mulheres processaram o médico por lesão corporal depois da cirurgia. Mas, pelo menos, 27 devem ter sido enganadas por ele. Vou fazer o acompanhamento das clientes que estão sob o meu cuidado e auxiliar o Ministério Público na apuração do crime para que ele possa fazer a denúncia e a juíza possa fazer a condenação que achar cabível. O médico só vai ser ouvido depois que todas as vítimas prestarem depoimento. Carlos atendia em um consultório no Vieira Alves. O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas julgou nesta terça-feira o processo da Associação dos Praças e Soldados contra o governo do Estado do Amazonas e concedeu a promoção especial por antiguidade para mais de 2 mil PMs. A promoção já tinha sido publicada no Boletim do Comando Geral da PM, mas não foi cumprida. Segundo o governo do Amazonas, a promoção não foi feita pela necessidade de obedecer a lei de responsabilidade fiscal e por falta de recursos. O manauense tem convivido com vários aumentos nos últimos meses. Água, alimentos, gás. Mas, por outro lado, o preço da gasolina baixou. Só que os motoristas já temem que o produto volte a ter aumento de preço. É fácil encontrarmos postos de gasolina com filas grandes de carros. Isso porque é possível encontrar o litro da gasolina a R$ 3,19. Vantajosa, né? Porque, ainda mais eu que rodo bastante com o meu carro, é bom porque tem muita gente que está explorando. Tu acha até de R$ 3,95 a gasolina. Boto 100 por semana agora. Mara que continue assim, né? E mesmo com os preços baixos, os motoristas pesquisam por toda a cidade tudo para economizar e aproveitar as promoções. A gente procura pelo mais barato, né? A gasolina está pesando no bolso do povo brasileiro, então a gente fica caçando os postos mais baratos por aí. Agora, Sebastião consegue fazer uma economia de R$ 50,00 por semana. Anteriormente, eu colocava basicamente duas vezes de R$ 50,00. Como a gasolina baixou, agora eu tenho colocado uma vez por semana R$ 50,00. No fim deste ano, é fácil encontrarmos placas como esta. A redução do preço da gasolina é de R$ 40,00 a R$ 50,00. Mas, de acordo com o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Amazonas, os altos preços, como por exemplo o de R$ 3,85,00, devem voltar aos postos da cidade. A tendência é que a normalização deve ser uma coisa passageira, porque o preço real é entre R$ 3,95 e R$ 3,85. Ele vai ajustando de acordo de posto a posto. E realmente, o medo de alguns motoristas é que os valores voltem a subir. É até perigoso, eu fico meio com receio quando abaixo, porque quando aumenta, aumenta, vai para R$ 4,00, que é 10, 15% que aumenta geralmente, né? E apesar das promoções, encontramos postos com alto valor. Neste, por exemplo, a gasolina custa R$ 3,95. Eu já estava com o carro na reserva. Então, o senhor teria procurado um de R$ 3,29. Exatamente, exatamente. No último dia 14, a Petrobras decidiu diminuir o preço do diesel nas refinarias de petróleo, em 10%, e da gasolina em 3,1%. É, mas a conta de energia do amazonense vai ficar mais cara. Presente de Natal de Grego, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEO, aprovou o reajuste tarifário para o Amazonas. O aumento deve ser de 21,54% para residências e 17,78% para empresas. Os novos percentuais entram em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União, que já deve ser agora para a conta de dezembro. E os times amazonenses se solidarizaram com a Chapecoense depois da tragédia na Colômbia. A Chape chegou a jogar aqui no estado em abril. Foi contra o Princesa dos Solimões em Manacapuru pela Copa do Brasil. Nando é ex-atacante do Princesa, time amazonense. Por duas vezes jogou contra a Chapecoense. A emoção foi grande. Além de ter enfrentado a Chapecoense, ele é amigo pessoal do goleiro Danilo e da família dele. Ele jogou com o goleiro no Paraná há 13 anos, no Cianorte. E o técnico Caio Júnior era quem comandava a equipe. O Danilo estava com um garoto novo. No início do ano falei com ele em Chapecó, quando a gente foi jogar a Princesa em Chapecó pela Copa do Brasil. Batemos foto, ele me deu a camisa dele. E dei para o meu filho, até hoje o meu filho tem. Emocionado. O que ele te ensinou assim? Perseverança. Ele era um profissional exemplar. Sempre correu atrás. E era de uma família humilde. Eu conheço, conheci as raízes dele. Ele era de uma família humilde. Danilo chegou a ser resgatado com vida e socorrido, mas não resistiu. O último jogo da Chapecoense no Amazonas foi em abril, contra o Princesa em Manacapuru pela Copa do Brasil. A Chape venceu por 2 a 1. O meio-campo Josimar, que fez um dos gols, está entre as vítimas do acidente. Dos 20 jogadores que vieram jogar aqui, cinco estavam na delegação que foi à Colômbia e morreram. A tragédia despertou a solidariedade de vários times brasileiros. No Amazonas, o Nacional e o Fast, campeão estadual, declararam luto nas redes sociais. A Força Aérea Brasileira disponibilizou quatro aviões para transportar familiares e os corpos das vítimas. Dois deles devem sair da base aérea aqui de Manaus. São aeronaves do modelo Hércules C-130, usadas para transportar cargas e tropas. Um deles chegou ontem, por volta de oito da noite. Veio da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. O avião conta com cerca de dez tripulantes. Entre eles estão profissionais especializados em resgate do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento. Segundo a Força Aérea Brasileira, a parada em Manaus foi necessária porque o avião não poderia seguir direto. Como lá as providências ainda têm que ser tomadas, e a permanência de uma aeronave nossa no exterior requer alguns outros cuidados, inclusive para a própria segurança da aeronave, ela fica aqui em Manaus e permanece lá apenas o tempo necessário para embarcar os nossos passageiros, os corpos dos nossos atletas, enfim, dos brasileiros que lá se acidentaram. A aeronave deve partir ainda hoje, mas o horário vai depender da coordenação das operações na Colômbia. E hoje de manhã, sete homens armados invadiram uma agência bancária em Novo Airão e renderam os dois seguranças, funcionários e clientes. O assalto foi minutos depois da abertura do banco. Durante a ação, um PM e uma funcionária foram baleados. Os criminosos fugiram em um carro roubado e na saída da agência deixaram os reféns no quilômetro 22 da M352. Segundo a polícia, nenhuma quantia foi levada, o que é bastante estranho. E outras informações se acompanham daqui a pouco no programa Agora e no Jornal em Tempo, às 6h20. Solidariedade. Jovens se unem para arrecadar doações para moradores de rua da capital. São os mudadores de rua que preparam kits de higiene para distribuir no Natal. Aqui, o amor ao próximo é mais do que um sentimento. E foi com esse objetivo que o grupo surgiu. Antes, apenas sanduíches de cachorros quentes eram distribuídos para moradores de rua. De lá para cá, as ações não pararam. Hoje, contamos com 150 voluntários e todo mês fazemos ao menos uma ação. Agora, a gente vai fazer a ação de Natal e não somos ONG nem nada, só somos um grupo de amigos que ajudam o próximo. Solidariedade é a palavra de ordem para esses jovens. Desta vez, o grupo de amigos conhecidos como mudadores de rua pretendem realizar um Natal diferente para quem não tem lar. Para mim, ajudar o próximo não é uma coisa que eu queira ganhar alguma coisa ou que vá me trazer alguma coisa. É simplesmente a satisfação de entender que existe alguém que precisa de uma mão estendida e que eu posso ajudar. Aos poucos, as doações chegam. A ação social vai ser no dia 25 de dezembro, dia de Natal. Kits com materiais de higiene, roupas, sapatos e lençóis vão ser distribuídos. Nós somos muito bem recebidos. Tem uns que são bem mais difíceis de lidar, porém a gente chega com carinho, com alegria, chega dando um amor para eles que às vezes não esperam. E no dia 25 é a nossa intenção, levar um pouquinho de carinho e alimento que a gente sabe que muitas vezes não tem. Quem se interessar em ajudar no Natal de rua pode entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela ou pela internet por meio das mídias sociais. Boletim em Tempo desta manhã de quarta-feira termina aqui. Outras notícias daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora com a Priscila Gama. Eu te espero às 18h20 no Jornal em Tempo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho